Estamos aqui no Terminal Rodoviário de Vase Alegre, onde o mesmo passou por alguns processos de recuperação e melhorias. Ontem visita com o Sr. Raul Castro Girão, gerente técnico de projetos da Express Guanabara, a voltar a fazer o embarque e desembarque aqui no Terminal a partir do dia 1º de agosto. Já temos aqui a melhoria dos banheiros, mais higiene, mais qualidade para os passageiros, melhoria na iluminação, moderna iluminação com refletores de LED, lâmpadas no teto da rodoviária. Foi feita toda uma melhoria no sistema de iluminação, modernizando assim para lâmpadas de LED, onde geraremos maior economia para os cofres públicos. Pintamos a rodoviária, melhoramos o teto porque havia muitas infiltrações, também melhoramos as plataformas para o transporte alternativo, que não havia, e também para os ônibus. Graças à administração municipal, o prefeito Zé Helder, que se compromete com o seu povo, juntamente com o Fabrício, nosso vice, que apoiou esse projeto de melhoria, será possível a gente ver a Guanabara voltar. No mais, queremos agradecer a confiança de todos os vazialegrenses, de todos aqueles que trabalham aqui no Terminal Rodoviário, de todos aqueles que nos ajudaram para que esse sonho da volta dos ônibus se tornasse assim realidade. Então, é a Prefeitura de Vazia Alegre mostrando compromisso, realidade para com o cidadão, mostrando trabalho. A reforma está bem feita, está todo mundo satisfeito, e a nossa esperança é de um Guanabara voltado, para melhorar ainda mais. Eu quero agradecer à administração, que está tudo bem, espero que continue, e está bom demais, e eu quero que continue assim mesmo, está tudo bem. E de novo, do Verde Vazia Alegre, faz mais para o povo.